E aí 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 Vamos ver o que temos aqui, amigos Um pouquinho mais de freio Aí tá Vem bicho Opa Bueno, bueno peixe Peixe bom, peixe bom Arrissou Vamos ver se a chuva para amigos Aí vem ele Olete Olete Aí vem Aí vem Olete Olha, olha, olha Sim, sim Vamos despacio aí Uma pescaria de Olete Olete Tuno, 6,500 Linha 50 libras Saigon Vara Potat com a Luma Carbono sólido Estamos aqui Em Robson Cruzeiro Aí vem Olete Bonito Olete, amigos Bonito Olete Aí vem o líder Bonito Estamos pescando hoje com o capitão Juan Juan, maestro e Felipe Aí tá Tranquilito Que peixe que briga, amigos Que peixe que briga Que peixe que briga Tranquilo Tranquilo Olha isso Olha como é bonito Sacaram o anzuelo Já pronto La água giga Porque é perigoso Vamos para a água Porque vamos pegar maior Olha só que beleza Aí tá Aí tá Aí tá Tranquilo Tranquilo Olha isso Olha isso, amigos Olha só que maravilha, amigos O mar tá uma piscina Que bueno Que pescaria buena Que tomada de linha Depois desse eu vou ter que tirar a capa, amigos Porque parou de chover E tá quente o negócio Você calentou, capitão Juan? Sim? Calentou? Não sei por que você calentou Deixa eu tomar uma linha Vou ter que tirar a capa, amigos Que tomada de linha Fritou Aí vem ele Aí vem ele O bicho é brabo, amigo O que tá comendo arriba? Olete? Você pode cagar um pêncil? Um stick, bait? Você pode? Sim, sim, sim Aí tá pronta Vou sacar esse e vou pôr um stick Amigos O peixe subiu aqui Tá cheio de leite aqui, ó Tá tudo na superfície Olha, olha Esse vai com... Não, stick, 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 bem Na superfície Está lá Olha aí, olha aí Olha o leite aí Olha isso Dá pra mim Segura esse pra mim Que é daqui, preso Sim Adelante Vou pra lá Eu vou sacar essa capa Vou sacar essa capa Nossa, isso aí eu não tinha visto ainda, alemão Hoje é o nosso dia Aí vem ele 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 Não precisa mais nada, amigos Que pescaria Aí tememos Aí tá, alemão Que top, hein, alemão Que dia abençoado Olha isso Olha isso Agora eu tô com um molinete Saltiga 5000 Multifilamento Vexter X8 50 libras E uma vara saltiga 8.6 pés Big game Aí tá Na superfície, amigos Coisa linda Que lindo Que lindo Que lindo Que loucura, amigos Que loucura Parece uma piscina Isso Aí vem ele Um stick bait Daí o assaltiga Mas que é grande, amigos Aí vem Aí vem Aí vem Aí vem Aí vem Lindo Que peixe, meu amigo Que peixe, amigo Que dia Que dia Vamos tirar Soltar E encerramos a brincadeira Olha o outro lado aí Olha o outro lado aí Muitos Felipe Vai para o outro, por favor Peixe de rabo Forquilhado Assim, amigos Olha aqui Rabo forquilhado Briga muito, amigos Briga muito Vamos soltar o bicho Foi Peixe demais Fantástico O Rossato pegando muito peixe Rossato Vem aqui um pouquinho comigo Vem aqui comigo Para a gente se despedir Dos amigos Nós vamos continuar pescando A gente começou a pescar agora Faz 20 minutos Parabéns, hein O que você acha desse peixe aí? Brabo Espetacular O olete Tá comendo na superfície Olha aqui o do Rossato Olha lá O olete de Rossato Aí está Um baita oletão No gig Estão aqui embaixo do barco Enxergando eles Rossato está gigando E andando na superfície Que dupla, hein Rossato e Johnny Superfície e meia água Nova dupla sertaneja Superfície e meia água Um bezo Um bezo Um bezo Um bezo Um bezo Esse não vai virar sashimi hoje Tá com sorte Já Você foi Um abraço a todos Até a próxima Compartilhe Comenta Todo o dinheiro que ganhamos Que vai para o Hospital do Câncer Hospital do Amor Lá de Porto Velho Rondônia Hospital da Amazônia Muita graça por Felipe E por Juan Que são os melhores Que há em Sudamérica Para agilhar Aí está Juan e Felipe Uma dupla sertaneja também Juan e Felipe Superfície e meia água Vamos Boa tarde mais Listo Vamos Boa 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 Bo